Fala gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aqui a estar criando um pendrive multiboot com ventoi, tá? A primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui no Google e vai digitar ventoi ou digitar ventoi.net, tá? Você vai entrar no site e vem em downloads aqui e baixa a ferramenta, tá bom? O zip aqui, essa parte é super tranquilo, beleza? Feito isso, ele vai baixar aqui a pastinha. Eu já deixei algumas ISOs baixadas aqui, tá? Baixei direto do site da Microsoft, eu vou abrir a pastinha e vou clicar aqui em ventoi. Botão direito executar como administrador, porque às vezes o Windows está com algum erro e ele não abre quando você dá dois cliques. E aqui eu tenho algumas opções, pessoal. Em language aqui, eu posso colocar aqui como português Brasil, tá? Aqui na opção, eu posso deixar aqui como boot seguro. O estilo da partição, MBR ou GPT, né? Mais antiga ou mais atualizada aí. Veja qual que é a sua necessidade. Configuração de partição, que você vai utilizar um pendriver com mais de 8 gigas. Coloca NTFS para você conseguir utilizar arquivos maiores aí, tá? Verifica aqui, ó, se ele selecionou realmente o pendriver que você quer formatar. Faça o backup dos arquivos para você não perder alguma coisa importante que você tem. Passa para um HD externo. Ou se você vai usar um HD externo, passe para um pendrive dos arquivos e verifica se está aqui na unidade certinho para você não formatar a partição errada, tá bom? Clica em instalar. Vai dar um sim aqui. Ele fala que será formatado e sim. Vamos aguardar. Nesse caso, esse pendrive aqui é de 32 gigas. Às vezes pode demorar um pouquinho. E vai variar muito também no desempenho do seu computador aí. Mas é rápido, pessoal. Vamos ver a mensagem que ele vai dar aqui. Muitas vezes pode dar algum erro, alguma coisa, né? Parabéns, o Ventoy foi instalado com sucesso. Ok. Já foi feita a instalação. Eu posso fechar aqui e vou abrir aqui o pendriver, tá? É o Ventoy. E aqui dentro, pessoal, o que eu faço? Eu vou copiar e colar as ISOs aqui, ó. Deixa eu tentar colocar de ladinho aqui. Aí, ó. Eu só vou vir aqui, ó. Botão direito, copiar. Vou CTRL-C. E vou vir aqui agora dentro da pastinha aqui, no caso do meu pendriver, né? E colar. E agora eu vou aguardar ele fazer todo o procedimento. Pode observar que tem 15,2 giga aqui. Vai demorar um pouquinho, tá? Então, para facilitar, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou esperar ele copiar todos os arquivos aqui. E depois eu vou ir para o meu notebook para a gente fazer o teste, tá? Ok? Então, já já eu volto. Uma pequena observação aqui, pessoal. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, eu estou colocando somente ISO do Windows, que eu vou estar utilizando, tá? Mas você pode colocar ISO do Linux, pode colocar o Hiren's Boot. Qualquer ISO que você vai trabalhar, você pode estar fazendo o testezinho e estar colocando aqui dentro da pasta para estar fazendo as suas configurações. Prontinho, pessoal. Demorou alguns minutos aqui, ó. Coloquei algumas ISO, tá? Deu um total de 24 gigas aqui. E agora vamos para o notebook para fazer o teste, beleza? Pessoal, é o seguinte, ó. Eu entrei na BIOS aqui, tá? Da placa-mãe. Eu vim em boot. E eu coloquei aqui, ó. A primeira opção de boot para ele fazer pelo pendrive. Dão F10, dão Enter, tá? E agora ele já inicia abrindo o ventoio aí que a gente acabou de criar. Aí, pessoal. Aí eu tenho aqui as ISOs que eu coloquei, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vou colocar o Windows 11 aqui, ó. Colocar no boot normal mesmo. Eu vou deixar só até a tela do... Será que abriu aqui, né? Aí o restante, acredito que a maioria já sabe fazer. Olha lá, já iniciou aqui. A parte do Windows, ó. Entendeu? Aí você pode fazer... A instalação e configuração, formatar tudo certinho, olha lá. A instalação está sendo iniciada. Beleza, pessoal? Funcionando aí. Valeu!